Olá tudo bem? Eu sou o Lindo Amar e nesse vídeo eu quero te explicar, te falar quanto você vai gastar para fazer o reboco. É que às vezes você vai fazer o reboco da sua casa ou da casa inteira ou de um pouco, você não sabe quanto vai precisar gastar. Eu podia fazer aqui um bocado de conta para ficar tudo técnico, mas não vai ser necessário. É bem simples e fácil. O reboco depende da grossura que ele vai. Vamos supor que o reboco mais indicado é dois centímetros de grossura. Então, se você não sabe medir, que eu acho que quase todo mundo sabe fazer uma medida de metro quadrado. Eu não vou, se você não quiser, é bem simples. Eu vou explicar aqui como é que você mede uma área, uma parede, por exemplo, o chão. Então, essa medida serve para qualquer tipo, tanto de reboco quanto de parede. No entanto, se você já sabe medir as áreas, você pode pular o vídeo um pouco para adiante, tá bom? Bom, vamos ver aqui um resumo bem rápido, é bem simples de fazer. Veja, nessa área aqui, nós tem uma área, vamos dizer, de 3 metros por 15. Vamos dizer que é uma parede de 3 metros de altura por 15. Aí nós multiplicamos o 15 vezes 3, da 45. É uma área bem simples, né? Ela é quadrada, já tem uns 4 quanto quadrado. Não tem, ó, é 15, 15, 3 e 3. Então, você só multiplica o 15 vezes 3. É bem simples demais, que qualquer pessoa sabe fazer. Mas pode ser que alguém ainda não sabe. Essa outra área aqui, essa aqui é um truco bem simples, que eu acho que todo mundo também sabe. Mas pode ser que ainda alguém não entenda bem, tá bom? A gente sabe que tem muitos pedreiros que são bem simples. Apesar de, às vezes, ser muito bom na mão de obra, mas, às vezes, são bastante simples. Essa aqui, vamos dizer que é uma área com 15 metros, com 3 aqui e 1 aqui. Olha só, como é simples de fazer. Você pega primeiro, aqui é 15 e aqui é 16, tá vendo, ó? Você pega primeiro esse 15 com esse 16, dessa área maior com essa aqui, e junta, tornando assim os dois, no caso aqui vai dar 31, como eu vou mostrar aqui. E esse, depois, você divide, certo? Vamos começar aqui, ó. Você pega o 15 e 16 e soma, dando 31. Aí você divide por 2, que dá 15 e meio, 15.5, né? E, então, você tem 15.5. E, da mesma maneira aqui, ó, você pega o 3 metros aqui, junta com esse 1 metro, dá 4, né? O que é bem fácil. Aí você pega, ó, aqui o 3 e 1, 4, e 4 dividido por 2, que dá 2. Então, o seu resultado aqui são os 15.5 vezes 2, e você tem uma área de 31 metros, como é simples de fazer. E essa outra área aqui, ó, ela tem 15 e 16 aqui, certo? Você vai fazer a mesma coisa, junta as duas, vai ter 31 metros, depois divide no meio, que vai dar 15 metros e meio. Você tem 15 metros e meio. Depois pega esse 4 aqui, como não tem nada aqui, você divide ele em duas partes, tornando 2 também. Então, você multiplica os 15.5 por 2, como está aqui, ó. Isso é algo simples, bem, bastante simples, ó. Isso é, no caso, tanto serve para reboco, como para contrapiso, concreto, para qualquer área. Você pode fazer essa medição, ó. Então, no caso aqui, ó, 15, 16, 31, dividido por 2, dá 15 e meio, vezes 2. 31 metros também, de área quadrada, certo? Bom, o que acontece é que, quando você vai fazer um reboco, você quer comprar material, você precisa pedir. Às vezes, o pedreiro nem sempre sabe te fazer um orçamento. E se você é pedreiro, também, para você que está começando ou que não entende bem, também já pode se basear. Ó, um traço de massa, normalmente as pessoas usam mais, alguns menos. Cada um faz uma medida, mas a medida que eu considero mais, mais relevante, são 12 latas de areia e um saco de cimento. Ou seja, 6 latas de areia e uma lata de cimento, entendeu? Para um traço de massa de reboco ou até de assentamento. Embora alguém usa bem menos, ou seja, mais fraco, usa mais areia e menos cimento, beleza? Então, o traço, vamos dizer que você vai usar esse traço que eu estou lhe passando. 12 latas de areia para um saco de cimento, que dá um traço. Se você fizer o seu reboco com 2 centímetros de grossura, você pode já, quando você contratar o pedreiro, ou se você for o pedreiro e for fazer, você primeiro já dá uma confiração nas paredes, então dá para uma aprumada. Se não tiver, também dá para fazer uma estimativa razoável, dependendo do quanto apretar. da porta ou desaprumada, desalinhada, enfim. Aí você, usando 2 centímetros de grossura do reboco, você vai fazer um traço com 12 latas de areia e um de cimento, você vai fazer 12 metros de reboco. E outra vez um pouquinho mais, mas quase que não compensa essa fraçãozinha. É mais ou menos isso mesmo. Ou seja, vamos simplificar. Imaginando que você usa outras medidas. Você vai fazer um traço com 14 latas, com 16 latas de areia para um de cimento. Então é bem simples. Cada lata de areia, ela representa 1 metro quadrado, se o seu reboco for 2 centímetros de grossura. Lembrando que se você fizer um reboco com 1 centímetro, ela vai dar o dobro. Se ela dá para fazer uma lata para 1 metro, nesse caso vai dar 2 metros. Então, quando você for fazer o reboco, bem simples. Messa toda a área que você vai rebocar. Se, por exemplo, você tem 100 metros de área, você vai fazer, eu vou fazer tudo com 2 centímetros. você compra 100 latas de areia, ou seja, 2 metros de areia. Está certo? Agora, se você for fazer mais fino, só 1 centímetro e meio, aí você vai diminuir 25%, ou seja, 1 quarto. Se você vai fazer com 1 centímetro, aí você compra só metade, ou seja, 50 latas, ou melhor dizendo, 1 metro de areia. Está bom? E para você calcular o cimento, para cada 12 latas, você usa um saco de cimento. Então, é bem simples. Está bom? Bom, então, para um saco, para 1 metro de areia, você vai gastar a média de 4 a 5 sacos de cimento, de acordo com a medida que você fizer. Beleza? Então, essa é a dica de hoje. Se você gostou, compartilhe, deixe seu joinha e pode comentar também. Seria muito bom que você deixasse seu comentário. Assim, eu ficaria sabendo o que você acha, se você tem outro costume, como é que é. Está bom? Então, até o próximo. Se Deus quiser.